Muito antes de Naomi Campbell e Gisele Bittin, ela estampou capas de revista e foi considerada uma super modelo. Até sua beleza trair os caras errados e ela se ver no meio da pior tragédia de seu tempo. Este é o Sociocrônica e nós vamos dissecar mais um babado das antigas. Atenção, esse vídeo contém assunto sensível. Evelyn Nesbitt nasceu num dia de Natal, no final do século XIX, e era a filha mais velha de uma família que vivia bem. Antes do pai, um advogado, morrer subitamente aos 40 anos. Assim, eles perderam a casa e os bens para pagar dívidas, e a mãe precisou se virar como costureira para sustentá-los. Mas um dia, Evelyn foi notada por uma artista que se impressionou por sua beleza e pediu que ela fosse sua modelo. A mãe da jovem não curtiu a ideia, mas no final deixou, por ser uma artista mulher. E foi assim, por volta dos 15 anos, que Evelyn começou a posar, ganhando um dólar para ficar 5 horas sentadinha, parada. Mas esse dólar na época já era bem mais do que a mãe ganhava costurando. Então, por insistência de Evelyn, eles decidem investir na carreira dela, e tudo dá muito certo. Na virada para o século XX, com sua beleza e jeitinho, o nome de Evelyn caiu na boca dos pintores e fotógrafos do momento, e ela virou modelo para figuras importantes do cenário, e uma das jovens mais requisitadas do país. Isso, quando fotos de moda ainda engatinhavam. Logo, ela apareceu em revistas como Venet Fé e Rappers Bazar, e em publicidade de moda e de produtos, desde bandejas de cerveja até partituras e espelhos de bolso. Por isso, muitos a consideram a primeira supermodelo do mundo, pois foi um dos rostos mais famosos do início do século XX, e personificação do ideal feminino da época, após ser retratada pelo ilustrador Charles Dana Gibson. Gibson foi um artista renomado, e criador das Gibson Girls, imagens irreais de mulheres de torço exagerado, entre o frágil e o sensual, que acabou influenciando uma geração de mulheres a procurar se encaixar nesse padrão. Sim, homens ditando padrões de beleza femininos, mesmo com gravuras, já existiam, desde o século XIX. A questão é que o atrativo da modelo, era que sua aparência, e mesmo sua postura, oscilavam entre a pureza vitoriana, que ficava pra trás, e a modernidade que atingiria seu ápice nos anos 20. Evelyn Nesbitt foi um ícone da sua época, criada e consumida pelo apetite insaciável do público, pelo pecado privado e pelo escândalo público. Ela foi a primeira deusa do sexo genuína da América, diz Paulo Uruburu, autora da biografia American Eve sobre Evelyn. Ainda em 1900, a jovem decide investir na atuação, e entra para o teatro. Após participar de um show popular da época chamado Florodora, não demora a ser igualmente aclamada e adorada nos palcos, e se revela uma boa artista, segundo críticos. Mas foi por causa disso, que Evelyn chamou a atenção de um renomado arquiteto bigodudo, chamado Stanford White, 30 anos mais velho que ela. Esse homem do nada, começa a se fazer de benfeitor da jovem, bancando a família dela pra ganhar confiança, e encantando Eve com sua vida extravagante. O que Evelyn Nesbitt não sabia, é que esse homem era um conhecido predador de Nova York, fissurado em meninas vulneráveis, e membro até de um clube na cidade que promovia orgias ocultas, algo que até o famoso escritor Mac Twain confirmou. Assim, o arquiteto não demorou a seduzir a modelo, e conseguiu levá-la até para sua sala do sexo, onde fizeram troca-troca com Edna Goodrich, outra figura do Florodora, e um jovem da idade delas. Um dia, porém, Evelyn e Stanford se encontraram sozinhos, e o homem aproveitou para servir a modelo um champanhe batizado. Quando ela acordou, estava sem roupas, havia sangue nos lençóis. Evelyn Nesbitt não era mais virgem. Nem é preciso dizer que eram outros tempos, e ela não se tocou do que realmente havia acontecido, e mesmo assim decidiu continuar a relação. Evelyn só deu fim a esse relacionamento quando ela começou a se cansar das ausências desse arquiteto, e quando ela se sentiu traída ao descobrir um livrinho preto, onde esse homem anotava o nome de suas vítimas. A essa altura, ela também já tinha conhecido outra pessoa, um ator muito bonito, mais novo que ela, e que ficaria famoso por seu grande perfil, John Barrymore, o lendário ator e avô de Drew Barrymore. O arquiteto bigodudo, porém, intervém, e envia a jovem para um internato, o que poderia tê-la salvado, mas é aí que entra outro personagem, Harry Kendall Taw. Harry era um herdeiro milionário que até então se mantinha como um admirador secreto de Evelyn Nesbitt, enviando presentes caros para ela sob nomes falsos. Mas lá nesse internato onde a Evelyn estava, ela precisou passar por uma cirurgia de apendicite, e foi aí que o Harry decidiu se revelar, se apresentou, e até mandou um médico para cuidar dela. Mas, por apendicite, entenda aborto. Isso porque a Evelyn já tinha passado por duas cirurgias anteriores, sob a mesma desculpa, e a menos que ela fosse muito azarada, cirurgias do tipo eram um código para disfarçar aborto. E há quem diga que esse aborto era ou do arquiteto, ou até do John Barrymore. Evelyn recusou por mais de dois anos as propostas de Harry Taw, o herdeiro, mas eles acabaram se casando em 4 de abril de 1905, e seguindo a tradição, Evelyn não casou de branco, mas com um terninho escuro marrom. O que de novo a jovem agora de 20 anos não sabia, era que Harry Taw era um sádico, viciado em substâncias, que gostava de chicotear e escaldar pessoas por bel prazer. E não só isso, o Harry era obcecado por virgindade, daí o motivo pelo qual a Evelyn lhe recusou por tanto tempo. Só que um dia eles estavam passeando pela Europa, e ela decidiu lhe contar toda a verdade sobre o que tinha acontecido entre ela e o Stanford na noite em que ela foi dopada. Ao que o Harry fingiu não se importar, a Evelyn achou que ele era um cara maduro, e eles se casaram. No fundo, porém, o Harry tinha criado um ódio obsessivo pelo Stanford, mandava espiões seguirem o arquiteto, mas tarde ele vai dizer que o Stanford se aproveitou da inocência da Evelyn, e ele já tinha um ranço, porque ele achava que o Stanford, sendo respeitado na elite, bloqueava a entrada dele nesse círculo social como um herdeiro. E tudo isso vai culminar na tragédia da década, somente um ano e dois meses depois que o Harry e a Evelyn se casaram. Fala só, Cis. Uma pausa rápida aqui pra gente falar da nossa campanha de financiamento coletivo no Apoia-se, onde a partir de 5 reais você já pode ajudar o Sociocrônica a continuar na ativa, e todo o valor arrecadado por lá e revertido para a manutenção do Sociocrônica. E aqui vai um muito, muito obrigado aos apoiadores e a você também que tá aqui com a gente. Agora, vamos lá continuar o vídeo. Na noite de 25 de junho de 1906, Evelyn e Harry assistiam a uma apresentação na cobertura de um prédio que Stanford White tinha desenhado. Em um momento, o arquiteto apareceu e sentou no seu assento reservado. Ao que o marido de Evelyn então se levantou, caminhou até Stanford e lhe deu três tiros a queima-roupa, acertando um tiro em seu ombro e dois no rosto. E embora os relatos variem, dizem que Harry Thor teria dito Ele arruinou minha esposa. E foi aí que o escândalo explodiu, e virou deleite da mídia absurda da época. Uma semana depois do crime, já tinha até um filme produzido às pressas por Thomas Edison. Sim, o cara da lâmpada, intitulado O Assassinato do Terraço. No tribunal, Harry Thor alegou defesa de honra, algo comum da época. Mas sua mãe começou a torrar o dinheiro deles para juntar médicos, que atestassem que o filho sofria de problemas mentais. Até aí, nada de novo. A questão é que Evelyn Nesbitt foi convocada para testemunhar, e para variar, foi culpabilizada. Segundo a Weiss, os diários de Nesbitt foram separados, suas roupas foram examinadas, suas fotos avaliadas pela profundidade de seu decote. O assunto do meu passado foi reservado para um tribunal lotado, onde todos os outros homens eram repórteres. Escreveu ela sobre. Isso porque mulheres repórteres foram proibidas de assistir, para não se deixar influenciar pela má conduta de Evelyn. Para completar, o júri todo era masculino. E quando a Evelyn Nesbitt chegou lá para defender o marido, ela teve que relatar em detalhes o dia em que foi dopada. E no final, sobrou até para a mãe da modelo, porque como a Evelyn Nesbitt era menor de idade, a mãe foi colocada como uma cafetina, que vendeu a filha por grana. Como Evelyn também era famosa, a mídia lançou vários artigos, com chamadas do tipo A Dissecação da Alma de uma Mulher, onde analisavam a modelo. Sua beleza infantil provou ser sua ruína. Ela cambaleou tão inocentemente nos braços de Satanás, quanto uma criança nos braços estendidos do amor dos pais. Escreveu uma matéria. E o circo foi chamado de Crime do Século, ou Julgamento do Século, hipérboles bem comuns da época. Eu abalei a civilização. Brincaria a Evelyn pouco antes de morrer. Aos 82 anos, em 17 de janeiro de 1967. No fim, o herdeiro foi absolvido por insanidade, e a imagem de Nesbitt se manchou. Então, ela se afastou, e em 1910, teve um filho na Alemanha, que ganhou o sobrenome de Thor. Mas Evelyn se reergueu, e quando o cinema se tornou uma nova moda, ela migrou pra lá, e apareceu em mais de 10 filmes, entre 1914 e 1922. Às vezes interpretando a si mesma, às vezes ao lado até do filho dela, e ela também se tornou uma dançarina popular, do Valdiville nos anos 20, ao lado do Jack Clifford, com quem ela depois se casou. Em 55, ela ajudou até como consultora, num filme baseado em seu caso, estrelado por Joan Collins, chamado O Escândalo do Século, ou em inglês, A Garota do Balanço de Veludo Vermelho, em referência ao balanço que o arquiteto predador, mantinha em seu quarto do sexo, pra atrair garotas. Os passos das mulheres são um inferno, porque os homens são os criadores das estradas, resumiria ela em suas memórias de 1914. Afinal, seu caso pode até parecer típico de uma era, mas certos detalhes continuam sendo reprisados hoje na mídia, e na opinião pública. Homens podem se matar, abusar, traumatizar e curtir, mas a culpa sempre será do tamanho do decote. Oi, sócios! E se você percebeu, a gente não citou a data de nascimento da Evelyn, porque fica entre 1884 e 1885, porque justamente como a gente contou, a família era uma família muito carente, então a mãe dela mudava a data de nascimento dela, pra ela parecer mais velha, porque eles precisaram começar a trabalhar desde criança, então ficou a dúvida sobre quando ela nasceu, até porque parece que o lugar que tinha o registro dela de nascimento também pegou fogo num incêndio, então fica aí esse mistério. Mas, como a gente falou, já era crime naquela época se relacionar com menores de idade, porque, por exemplo, a gente lançou um vídeo do Elvis recentemente, as pessoas gostam de ficar comentando, ah, era da época, era da época, mas não era, no final do século XIX já era crime, tanto que por isso que o Harry acabou também sendo absolvido, porque o Stanford já era um cara quase cinquentão, e a Nesbitt não tinha nem 15, ou tinha até 14 anos. E foi comprovado realmente que o Harry tinha problemas mentais, ele foi enviado para um hospital psiquiátrico na época, ele chegou a fugir desse hospital, foi mandado pra outro, e depois ele foi considerado são, então ele foi solto. Só que logo depois que ele foi solto, ele patrocinou um universitário, e ele foi pego escravizando esse universitário, chicoteando esse universitário, e dizendo que esse universitário devia se subjugar ele como seu escravo. Então foi comprovado que ele realmente tinha problemas mentais, ele tinha esse prazer em chicotear os outros, essa coisa meio masoquista. E se você tem interesse nesse tipo de assunto, curiosidade, a gente fala bastante sobre isso aqui no canal, vamos deixar aqui linkado, e nos cards também, vídeos semelhantes e com temáticas semelhantes. E é isso, muito obrigado pela presença, caso você queira contribuir com o canal, a gente tem o nosso Pixi, tem o nosso Apoia-se, que é a nossa campanha de financiamento coletivo, e caso goste, só olhe esse vídeo em específico, temos o botão Valeu. Não esqueçam também de nos seguir nas redes sociais, arroba sociocrônica, e muito, muito, muito obrigado pela presença e pela companhia. Até o próximo conteúdo. Tchau. Tchau. Tchau.